O que você sabe sobre Gênesis capítulo 25? Qual o nome da outra mulher que se casou Abraão? O que Abraão fez com tudo o que tinha como posses e bens materiais? O que ele deu aos outros filhos e concubinas? Quantos anos viveu Abraão? Onde Ismael e Isaac sepultaram Abraão? Qual o nome do primogênito de Ismael? Quantos anos viveu Ismael? Com quantos anos Ismael tomou Rebeca por esposa? Por qual motivo Isaac orou ao Senhor por Rebeca? Ela engravidou, e de gêmeos. Ao nascer primeiro o filho Esaú, que características foram destacadas para lhe dar esse nome? Ao Jacó nascer, que característica foi destacada para lhe dar esse nome? Quantos anos tinha Isaac quando nasceram Esaú e Jacó? Esaú e Jacó cresceram Esaú ficou perito em quê? Qual foi o preço pelo direito à primogenitura que Esaú vendeu a Jacó? Deixe nos comentários quantas você acertou, e se gostou se inscreva no canal. Em breve, próximo capítulo.